Meu nome é Bruno, sou professor de Direito Ambiental da FBUNI e estou aqui com vocês hoje para comentar as questões que cobraram Direito Ambiental no Enad de 2022, que no caso são as questões 29 e 30. A questão 29 foi uma questão bem interessante, que ela trouxe uma jurisprudência e nesta jurisprudência nós tínhamos a resposta da questão, o que acontece com uma das questões do Enad. É possível inferir a resposta com base no texto que é trazido pela banca examinadora. No caso, o julgado foi de um recurso de apelação apreciado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais envolvendo Direito Ambiental. Nos três pontos trazidos pela banca examinadora, nós temos que no primeiro o texto vai conter a resposta do primeiro item e o segundo ponto do texto vai conter a resposta do item 2 e do item 3. Vamos dar aqui uma lindinha bem rápida, só para poder refrescar. Bom, a primeira afirmação do julgado é a seguinte. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses individuais, assim como a responsabilidade civil objetiva na seara ambiental, informada pelos princípios do poluidor pagador e da reparação em íntegro. Não pode ser elidida pela aplicação do princípio da vagatela. Olhando o primeiro item da pergunta, traz a seguinte afirmação. A consequência do princípio do poluidor pagador é que o crime ambiental compensa, visto que o ato abusivo ambiental é realizado para depois pagar-se por ele. Mas os benefícios advindos desse ato abusivo foram adquiridos pelo infratom. Pois bem, não é essa a consequência do princípio do poluidor pagador. O princípio meramente traz a noção de que quem polui deve ser responsabilizado por esse ato, deve pagar esse ato. Isso pode ser tanto de forma prévia como, por exemplo, no caso do licenciamento ambiental, quem tiver interesse em obter a licença vai ter que pagar os custos do procedimento, inclusive os eventuais encargos técnicos. E também quem efetivamente poluir vai ser o responsável pela reparação do dano causado. Não é consequência do princípio que o crime ambiental irá compensar. Não tem nenhuma correlação. E pela interpretação do ponto 1, é possível se averiguar que não tem nenhuma correlação. O ponto 2 do julgado diz o seguinte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de, em matéria ambiental, não permitir a prevalência de teses de defesa que, por vias oblíquas, visa-se tutelar suposto direito adquirido à devastação, nem admitir a invocação da teoria do fato consumado como forma de livrar o ofensor do dever de promover a recuperação da área atingida pela intervenção do homem. Do contrário, estar-se-ia a chancelar que o direito fundamental, indisponível e intergeracional ao meio ambiente equilibrado, constitucionalmente consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, pudesse ser subjugado a pretensões egoísticas. Essa afirmação do julgado responde o item 2 e também permitiria uma interpretação da falta de veracidade do item 1. O item 2 vai dizer. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não há como aceitar teses que justifiquem a devastação na teoria do fato consumado, pois se assim fosse, não haveria o dever de indenizar. É correta a afirmação a título geral. Ressalto que existem atos normativos que trazem anistias relativas para fatos já consumados há muitos anos, dentro do Código Florestal, por exemplo, mas, per si, essas pequenas aberturas para pontos pontuais não vão violar a regra geral. Agora, já visto aqui no direito, o comum é termos regras gerais e exceções específicas. Além disso, é muito importante ressaltar a Súmula 603 do STJ, que diz O item 3 também é correto ao afirmar que a Constituição Federal dispõe que o direito ao meio ambiente equilibrado constitui um direito fundamental e indisponível. Isso também pode ser compreendido como correto pela leitura do ponto 2 da jurisprudência. Certo? O ponto 3 do julgado também vai permitir, digamos assim, complementar a sua conclusão ao tratar, de forma mais específica, do princípio do poluidor pagador, trazendo a seguinte afirmação. A recusa ou aplicação parcial dos princípios do poluidor pagador e da reparação íntegra arrisca projetar moralmente a nociva impressão que o ilícito ambiental compensa. Diante disso, a resposta judicial, no caso de dano ambiental, há de ser enérgica, sob pena de impunidade do ofensor, servir de inspiração social. Pois bem, isso, combinado com o primeiro ponto, traz inequivocamente a conclusão que o ponto 1 está incorreto e o ponto 2 e 3 estão corretos. Ademais, é importante mencionar que o artigo 225 da Constituição Federal determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Diante disso, perfeitamente correto, o gabarito da banca, que é o item D. Vamos agora, pessoal, para a questão 30, que é uma questão que vai exigir conhecimentos específicos do Código Florestal, tanto do conceito de área de preservação permanente, quanto do programa de regularização ambiental. Vamos ler o texto da questão e comentar item a item. Vamos lá. Em recente fiscalização realizada pelos órgãos ambientais, constatou-se que áreas de preservação permanente de um determinado município haviam sido degradadas com atividades de pastoreio. O proprietário do imóvel rural foi notificado com base no disposto no Código Florestal. Os agentes governamentais exigiram adequações na propriedade, por meio de boas práticas de recomposição e compensação da área pelo programa de regularização ambiental, PRA. Considerando a situação apresentada, avalie as afirmações a seguir. Pois bem, a primeira afirmação é a seguinte. A APP de uma propriedade rural corresponde à extensão de terras que pode ou não ser coberta com vegetação nativa, cuja manutenção garante a conservação da flora, da fauna do solo e dos recursos hídricos da região, promovendo-se o bem-estar humano. A afirmativa está correta, certo, pessoal? E é importante mencionar que a única coisa que a banca basicamente fez foi alterar a ordem do conceito legal de área de preservação permanente presente no inciso segundo do artigo terceiro do Código Florestal, que diz o seguinte. A área de preservação permanente, APP, dois pontos. A área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. O conceito ficou, faltando alguns pontos do conceito legal, mas o fato de não estar com todas as definições legais não vai tornar a afirmativa incorreta. Então, o item 1 está correto. O item 2 diz o seguinte. A preservação da área de preservação permanente é uma obrigação do proprietário das terras, não havendo política de incentivos desenvolvida pela administração pública para que isso se efetive. A afirmativa é incorreta, certo? Por dois motivos. Inicialmente, a obrigação é do proprietário? Sim. Mas não é apenas do proprietário. É também do possuidor, do ocupante a qualquer título, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado. Não importa. Então, o proprietário possui essa obrigação? Sim, possui, mas não apenas ele. Além disso, existem várias políticas, tanto positivas quanto negativas, de incentivos para a manutenção das áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente não vão ser tributadas, não vão computar a base de cálculo do imposto sobre a propriedade territorial rural. serão computadas na área de reserva legal do imóvel, permitindo que outras áreas sejam aproveitadas de forma integral, além, obviamente, dos incentivos negativos, que vão ser a aplicação de sanções do descumprimento da obrigação. O item 3 diz o seguinte. A adesão do proprietário do imóvel rural ao PRA ocorre por meio da assinatura do termo de compromisso, em que o proprietário assume a obrigação de manter, recuperar ou recompor as áreas degradadas ou alteradas, sendo assim suspensas as infrações relativas à situação irregular. A afirmativa é perfeitamente correta e a base legal está nos parágrafos 3º ao 5º do artigo 59 do Código Forestal, que vão dizer o seguinte. Parágrafo 3º. Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do CISNAMA convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo eixo judicial. No período entre a publicação desta lei e a implantação do PRA em cada estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Certo, pessoal? Então, esses dois parágrafos, juntamente com o parágrafo 5º, vão ensejar na resposta que o item é correto. O parágrafo 5º diz o seguinte. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no parágrafo 4º deste artigo. Ou seja, além de não poder ser autuado, eventuais infrações que tenham já sido autuadas serão suspensas. E, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para regularização ambiental das exigências desta lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso das áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. Certo? Caso já tenha sido aplicada a sanção, ficará suspensa. Certo? Então, o item 3 da questão está perfeitamente correto. O item 4, ele está incorreto. E diz o seguinte. A propriedade rural, cujo objeto de atividade mercantil seja a produção agropecuária, foi beneficiada pela legislação, visto que seu proprietário está dispensado de cumprir todos os requisitos presentes no Código Forestal em face da importância desta atividade para o desenvolvimento econômico e social da região em que se situa a propriedade. É certo, pessoal, que o Código Forestal traz algumas autorizações para manutenção de situações consolidadas, como eu já disse para vocês até no comentário da questão anterior. A legislação permite que algumas situações que realmente já estão firmadas em um ponto de irrecuperabilidade como regra, não existe um benefício maior da tentativa de recomposição, a lei permite que sejam mantidas. Entretanto, tal autorização para situações já consolidadas há muitos anos não vai trazer uma autorização em branco para que todas as propriedades que vão desenvolver atividades agrocivo ou pastoristas vão estar dispensadas de cumprir as obrigações do Código Forestal. Então, o item 4 está absolutamente incorreto e o gabarito da banca, o item B, tem um em 3, é perfeitamente adequado. Pessoal, bons estudos para todos e boas provas!